E me entrega o corpo e a alma pra você Uma beleza que não é só minha Que também passa sozinha So slowly Can't I, can't do so Um sonho da noite vazia Uma boemia sem razão de ser Você vou roubar os anéis de Saturno Pois essa tempestade um dia vai acabar Se presença do teu amor Se quiser se lembrar Escreva a carta pra mim Bota logo no correio Não tenha medo Desse amor comigo Perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quando der Não tem mais onde morar Não tem mais de ter